E o governo federal entrega hoje 600 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no município de Bertioga, em São Paulo. Vamos até lá então. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Olá, bom dia, Natália. Um bom dia a todos. Olha, a entrega desses 600 apartamentos marca a conclusão da primeira etapa do projeto habitacional aqui em Bertioga, que possui 1.500 apartamentos no total. Mais de 2.400 pessoas serão beneficiadas com a inauguração desses condomínios, que contam com toda a estrutura de água, luz, esgoto, drenagem, iluminação pública e também transporte público e pavimentação. Lembrando, Natália, que aqui em Bertioga, Bertioga foi uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas aqui no litoral de São Paulo, em fevereiro. E a cerimônia hoje aqui de entrega desses apartamentos vai contar com a presença do ministro das cidades, Jader Filho. A retomada de entregas do programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do governo federal. Inclusive, amanhã, a expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe da entrega de moradias lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Volto com você no estúdio, Natália. Obrigada, Gabriela, pelas informações.